Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa questão de matemática do IFCE, Processo Seletivo 2020.1, Ensino Técnico Integrado, Campi, Calcaia e Fortaleza. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um relógio A bate a cada 15 minutos, outro relógio B bate a cada 20 minutos e um terceiro relógio C a cada 25 minutos. O menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos três relógios em horas é igual a... aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir para uma resolução. Sabemos que o relógio A bate a cada 15 minutos. Sabemos que o relógio B bate a cada 20 minutos. E sabemos que um relógio C bate a cada 25 minutos. Como o relógio A bate a cada 15 minutos, após bater uma vez, ele demora 15 minutos para bater novamente. Aí 15 minutos depois, isto é, 30 minutos após a batida inicial, ele bate de novo. 15 minutos depois, isto é, 45 minutos após a batida inicial, ele vai bater de novo. 15 minutos depois, isto é, 60 minutos após a batida inicial, ele vai bater de novo. E assim sucessivamente. Vemos que os momentos nos quais o relógio A bate correspondem a múltiplos de 15. Temos aqui 15, 30, 45, 60 e por aí vai. Com o relógio B acontece algo semelhante, mas a cada período de 20 minutos. Após bater uma vez, o relógio B demora 20 minutos para bater. 20 minutos depois, isto é, decorridos 40 minutos após a batida inicial, ele vai bater de novo. 20 minutos depois, isto é, 60 minutos após a batida inicial, ele vai bater de novo. 20 minutos depois, isto é, 80 minutos após a batida inicial, ele vai bater de novo. E assim sucessivamente. Veja que aqui nós temos os múltiplos de 20. Com o relógio C, acontece algo semelhante. 25 minutos após bater pela primeira vez, ele vai bater novamente. Decorridos mais 25 minutos, isto é, 50 minutos após a batida inicial, ele vai bater de novo. Decorridos mais 25 minutos, isto é, 75 minutos após a batida inicial, ele vai bater de novo. Decorridos mais 25 minutos, isto é, 100 minutos após a batida inicial, ele vai bater de novo. E assim sucessivamente. Perceba que aqui nós estamos listando os múltiplos de 25, isto é, 25, 50, 75, 100 e por aí vai. Nós devemos supor que os três relógios bateram simultaneamente. E nós queremos descobrir o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos relógios. Perceba que aqui temos os múltiplos de 15, os múltiplos de 20 e aqui os múltiplos de 25. Para que os relógios batam simultaneamente, a gente deve encontrar um número que seja simultaneamente um múltiplo de 15, de 20 e também de 25. Mais do que isso, nós estamos interessados no menor dos números com essa propriedade. Nós estamos interessados no menor número que seja um múltiplo de 15, de 20 e de 25. Isso significa, professor, que nós desejamos encontrar o menor múltiplo comum a 15, 20 e 25. Exatamente. Lembre-se, no entanto, que a gente vai encontrar esse resultado em minutos e a questão pede o resultado em horas. Então, ao final, a gente vai ter que fazer uma conversão. Vamos lá. Existem várias formas para calcular o MMC. Neste vídeo, eu utilizarei o método da fatoração simultânea. É assim. A gente coloca os números separados por vírgula desse jeitinho aqui. A gente coloca um traço assim do lado direito e a gente começa a testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2 e eu já vou colocar aqui, porque um desses números é divisível por 2. O 15 não é. Então, eu apenas repito. Agora, 20 dividido por 2 é igual a 10. Eu escrevo bem aqui. 25 não é divisível por 2. Eu apenas repito. E a gente olha para esses três números aqui. Esse aqui ainda é divisível por 2. O 10 é divisível por 2. Então, eu escrevo 2 aqui. Como 15 não é, eu apenas repito. 10 dividido por 2 é igual a 5. Aqui está. 25 não é divisível por 2. Eu apenas repito. Olhamos para 15, 5 e 25. Nenhum deles é divisível por 2. O próximo número primo natural é o 3. Como 15 é divisível por 3, eu vou colocar o 3 bem aqui. 15 dividido por 3 é igual a 5. Aqui está. 5 não é divisível por 3, eu repito. 25 não é divisível por 3, eu repito. Olhamos agora para esses números aqui. Claramente, eles não são divisíveis por 3, mas eles são divisíveis por 5, que é o próximo número primo natural. Eu coloco o 5 aqui. 5 dividido por 5 é igual a 1. Aqui está. 5 dividido por 5 é igual a 1. Aqui está. 25 dividido por 5 é igual a 5. Aqui está. Olhamos agora para esses números. Claramente, 1 não é divisível por 5, mas o 5 ele mesmo é um número primo, então ele vem para cá. Nós vamos apenas repetir esses dois 1s que aparecem aqui, pois eles não são divisíveis por 5. Agora, 5 dividido por 5 é igual a 1. Aqui está. Essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda, temos o número 1. Para seguir em frente, basta multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 vezes 5 é igual a 60. E 60 vezes 5 é igual a 300. Se você precisar, verifique essas continhas. Então, a gente pode dizer que 300 é o menor múltiplo comum a 15, 20 e 25. Vamos anotar bem aqui. O MMC de 15, 20 e 25 é 300. De fato, a gente tem o seguinte. O número 300 é mesmo um múltiplo de 15. Ele é igual a 20 vezes 15. Se você precisar, verifique. O número 300 é mesmo um múltiplo de 20. Ele é 15 vezes o 20. O número 300 é mesmo um múltiplo de 25. Ele é 12 vezes 25. Mais do que isso, 300 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 15, de 20 e de 25. Isso significa que o 300 aparece nessas três listas aqui. E ele é o primeiro número natural que aparece nessas três listas simultaneamente. Isso significa que 300 minutos após bater pela primeira vez, o relógio A vai bater novamente. 300 minutos após bater pela primeira vez, o relógio B vai bater novamente. 300 minutos após bater pela primeira vez, o relógio C vai bater simultaneamente. 300 é o menor número que aparece nessas três listas simultaneamente. Isto é, o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos três relógios é 300 minutos. Mas a gente quer esse resultado em horas. Aí eu te pergunto, 300 minutos correspondem a quantas horas? Você sabe que uma hora é igual a 60 minutos. E provavelmente você também vai me dizer sem dificuldade que em 300 minutos existem 5 vezes 60 minutos. Isto é, 5 horas. Vamos anotar bem aqui. Então, o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos três relógios em horas é igual a 5. 5 horas. E aí, o item correto é o item D de dado. Professor, só não entendi o final. Se você teve dificuldade para entender esse final aqui, lembre-se que cada hora corresponde a 60 minutos e que 5 vezes 60 é igual a 300. É por isso que tem essa igualdade aqui. Beleza, professor? Agora eu entendi. Que coisa boa! Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa questão aqui, que também é dessa prova. Uma resolução para ela pode ser encontrada entre os vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho